Vamos fazer uma parada aí, vocês vão ganhar uma participação especial É todo mundo, vamos fazer barulho aí pra pinta É todo mundo, vamos fazer barulho aí pra pinta É todo mundo, vamos fazer barulho aí pra pinta É todo mundo, vamos fazer barulho aí pra pinta É todo mundo, vamos fazer barulho aí pra pinta É muita coisa, vamos fazer barulho aí pra pinta Não he's rando por nada No doubt, he's seen a result To stand in the light E vou não ficar falando E aí, assim, vai! É a ra, é a ra, é a ra É, é, é Do a minha hora É a ra, é a ra, é a ra É, é, é Mas eu não tenho pra lá É a ra, é a ra É, é, é Mas eu não tenho pra lá É a ra, é a ra Ae... Se ver... Ae a..." Aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Ae... suicídio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL